Política é esperança e nós estamos aqui com a esperança do Brasil poder avançar melhor. Com alguém que se preparou, se preparou, caminhou, fez a caminhada de deputado, de governador, reeleito, sentiu os problemas do povo, estudou os problemas do povo, conviveu com os problemas do povo e se preparou para um trabalho dessa magnitude. Estamos muito felizes aqui com esse encontro. Vitor Hugo dizia que nada segura a ideia a que chegou o seu tempo. Chegou a ideia, a proposta da honestidade, da honradez, do desenvolvimento, de qualidade de vida, do futuro do Brasil. É tempo de Aécio Neves!